Oi, tudo bem? Oi, meu nome é Jessica. Você fala inglês? Porque eu estou muito amizade com esse país. Inglês, pessoal! Rápido! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Espera, 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 stop! Sem pânico. É só pedir uma nova skin. O resto é enrolation. Enrolation. É enrolation, é enrolation, é enrolation. Amigo, traz aqui uma novation pra minha amigation, lovation, gostosation. Pensou novo? Novo, sim! Beba com moderação.